Olá pessoal, tudo certinho? Olha só, nesse vídeo eu vim contar para vocês como é que foi a nossa palestra lá na Fevala, em Novo Hamburgo para a turma de medicina veterinária vou deixar passando aqui umas fotinhos para vocês verem como é que foi foi muito bacana para nós foi de imensa alegria, foi uma honra ficamos muito felizes de estar lá podendo falar um pouquinho do nosso criatório a Jade, que é a filha a proprietária do Coelhar, Jade, de TED Especiais esteve comigo ali no meu lado, dando as palestras minha esposa junto com a gente então, primeiramente eu quero agradecer o pessoal lá da diretoria da faculdade que nos convidou, abriu as portas para a gente estar lá falando um pouquinho sobre a criação de coelhos pet que são os coelhos de companhia, os mini coelhos, os coelhos anões falando um pouquinho quero agradecer também a Ana Carolina a Ana Carolina, que nos indicou lá para a faculdade para estar trazendo essa palestra a professora Daniela, que entrou em contato com a gente marcou todos os alunos, foi mais ou menos 40 alunos que estiveram lá nos prestigiando assistindo e quem estava junto com a gente lá era o nosso Gelinho um dos nossos reprodutores da raça Netherland carinhosamente chamado assim, Gelinho por conta da sua pelagem é um dos nossos reprodutores essa semana eu ainda vou fazer um vídeo para vocês com mais detalhes, medindo ele, pesando vou fazer para vocês ele olha só é um cisquinho pequenininho, coisa mais querida, olha só gente lindo, lindo, lindo né esteve lá com a gente lá, né conheceu a turma toda elas se apaixonaram por ele, né tipo, não mas o nosso pequenininho aqui não, não, não vai voltar olha o Flávio, dá para... não, não vai ficar é o nosso Gelinho, né então, gente foi muito bacana a gente pôde conversar eu quero de novo agradecer, né em primeiro lugar a gente agradece a Deus por todas as oportunidades que a gente tem e depois todas essas pessoas maravilhosas aí que Deus tem colocado no nosso caminho, né e quero compartilhar com vocês que para nós é uma imensa alegria poder estar falando para uma turma tão qualificada, né para uma uma turma de medicina veterinária lá da Fevalho um curso olha, tivemos lá podemos ter visitado podemos ter visitado ali os laboratórios, tudo gente foi um dia maravilhoso para mim e para minha família, né minha esposa, a Jade e esperamos que se tiver outras oportunidades nós vamos estar juntos, né porque esse é o trabalho que a gente quer fazer a gente não quer ser apenas vendedores de coelho não de jeito nenhum eu sempre digo em primeiro lugar nós somos criadores depois a venda é uma uma consequência do nosso amor do nosso carinho e o que a gente quer é levar informação porque o que o que 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 eu sempre digo, né a informação é o mais importante, né a técnica a nossa experiência e isso que é o que a gente quer levar porque a gente quer fazer estamos fazendo queremos continuar fazendo parte da história da conicultura brasileira de algo de modo diferente de modo que venha a ser positivo, né para tutores futuros criadores criadores né é o que a gente quer fazer a diferença e para que no resultado final os beneficiados sejam eles os coelhinhos e até o próximo vídeo tchau